Oi pessoal, estou de novo aqui no Boost Gardens, beleza? Olha aí ó, Ricardo, Daniel, beleza? Então vou filmar de novo né, o pessoal pediu para filmar de novo Vamos dar aquela filmada ali na palma aberta Beleza? É nóis hein, vamos lá É o mesmo com a coisa lá né, todo o corpo de tampa Você não conhece tampa aqui, pertinho de Orlando Nossa, eu também fico com muito medo Olha que maravilha Olha lá no final, aquela ali é a cumba Eu vou filmar ela depois, tá? Eu não filmei ela ainda Vambora 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 Isso aí pessoal, valeu Valeu Vambora 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 Vambora